Moço. Oi moço, você tá entendendo? Que susto, que susto que eu tomei isso aqui de cabelo branco. Por quê? Porque eu achei que era outra pessoa. E aí, Cleide, você é belíssima, ela tá com... Ah, é gata. Com vestidinho de neto. Você viu? E sem calcinha pra te seduzir, longe de vermelhinho, vinho do bom. Moleque, como você tá? Eu tô bem, você, amor. E essa mudança brusca, cabelo preto? Eu já falei pra ela que ficou feio. Não ficou feio, não. Olha aqui esse recruta pulsado, te chamando de feio. Desculpa, gente. Receba, caralho! Você quer servir a comida? Sim, sou eu sim. Quer um caldo de chana? Eu tenho. Claro que não, porra. Eu sou policial, ela acabou de falar que eu sou sargento. Isso, rapaz, tem calma! Meu Deus. Cada uma, Briana, que eu tenho que lidar com essas recrutas, viu? Nada bem que eu já não tenho mais que fazer relatório. Ai. Eu tenho suco, eu tenho macarrão. Deusa maravilhosa. Para! Isso aqui, menina, tem um arsenal aqui dentro. É granada, é dozenova, é bairro, é gelo. Tô zoando, eu trouxe meu tablet porque eu ando viciada em Free Fire. Aí, um dia onde eu levo minha bolsinha com meu tablet pra jogar Free Fire. Amiga, é isso? Pra dar banho nos outros. Oi, moças, tudo bom? Tudo antes. Oi, meu anjo. Já fora a comida? Eu vou querer um macarrãozinho e um suco e uma coisa, o que tem pra beber? Certo. Pra beber, nós temos água, o suco natural de laranja. A gente tá oferecendo o nosso suco, né? Junto com o macarrão, que é pra ser a cortesia hoje da casa. Tá, então eu vou querer um macarrão e uma cortesia da casa. E outra coisa, como que eu faço pra ter você? Mentira. Mentira, sem jeito. Namora? Não, não, sou seu filho. Vai namorar agora? Ele tem uma bolsinha tão dengosa, né, Jinx? Você é bem dengosa. Ele tem uma bolsinha dengosa. Pera aí. Deixa eu só... Deixa eu só fechar. Eu parei que podia pra chegar aqui. Só fechar o meu... Deixa eu só... Deixa eu só fechar o meu free fire aqui, tá? Bora. Deixei em aberto. Três macarrão e três quilos. Bichão fez pra dar o outro. Olha o capa, mulher. Olha o capa. Acabaleitei. Porra, morri. Ainda bem que eu preciso comer. Ó, carga de armamento, tá? O bandido ontem tá pegando as cargas. Tá aqui dentro do brindado. Você quer ir dentro do brindado com a gente? Você quer ir nas viaturas? Ou você quer ir de GTA sozinho? Eu quero ir dentro do blindado. Olha, eu entrei com o P2. Ah, é do lado do comando. Oi, Isa. O quê? É... Queria te perguntar uma coisa. Eclipsa, olha o que tu vai falar. Cadê a minha viatura aqui na frente? Cadê o meu secretinho? Antes de tu ficar com Humberto... Ah, não. Tu namorou quem? Ah, não namorou. Ela foi noiva. Não era pra tu tá ouvindo, viu, Humberto? Fica na tua. É que é papo aqui entre garotas. Meninas e menines. Meninos, não. Menines. Que céu. Não, você é menino. Menines. Vamos abafar isso aí? Olha... Não, não vamos abafar, não. Eu quero saber quem tu namorou antes do Humberto. Abafa. É passado. Não, não. Cuxa isso aqui pra mim, que eu quero saber. É porque eu fiquei sabendo nos babados. Eu quero confirmar. Que babado que tu não tem no... Que tu... Que tu namorava... Ah. É. Ai, Jesus. Ai, nem sei se eu conto, viu? Que tu namorava o Victor, que era comando aqui antigamente. Não! Ah, mas eu fiquei sabendo... Que que tá batendo? Que que tá batendo? Para de bater aí atrás, Amarok. Meu Deus, Uriel. Não, é que não precisa nada a ver. Hum. Quem era? Hum? Quem é o quê? E tu sempre foi assim, santinha? Ou tu era uma safadinha? Não, eu sou... Eu sou santa. Ah, sim. De dia uma dama e de noite uma puta na cama, né? É isso. Confirma, Huberto. Já começou? Não dá pra ficar patrulhando. Ficar sem... O porra. O chão, né, gente? Coitado. Oi. Alô. É, só tava no posto ali. Oi? Comunidade. Tranquilidade, você? Ah, a vida tá na atividade. Comunidade aí. Eu tô, assim, tô na atividade. Tô fazendo um rolê aqui com a DP. Por quê? Que visão. O rolê tá trabalhando. Ah, a gente pode fazer mais tarde, sim. Se tiver disponível, eu dou um salve. Tá, eu te mando um salve, então, tá? Nossa. Um beijinho no coração. Beijão. Para de ouvir minha conversa, Isa. Atenção, comando, Huberto. Meu bicho. Atenção, comando, Huberto. Olha a folha. Não siga. Meu pau na tua bexiga. Desculpa. Desculpa, comando. Eu esqueci pra você. Foi mal, comando. Eu ia dizer meu pau na tua bexiga. Eu esqueci que eu tava trabalhando. Foi mal. Não. Eu não vou falar mais nada, viu? Eu vou me comportar. Oi? Isa, fala pra ele que era brincadeira depois. Eu não. Fala você. Tudo bem, eu posso falar com ele, então, se você quiser. Uma eternidade depois. Boa pra caralho, Mariel. Oi. 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 Tudo bem? Você tem caminhão ou alguma coisa do tipo? Que é? Eclipsa? É. É Humberto. Oi, Humberto. É, eu posso jogar a Maroc no seu Facebook. Pode, ué. Tem como vir aqui na DP? Vixe, Humberto. Tenho. É, eu demorou. É, o bom é o quê? Tu produz lá na favela. Isso que você fez lá no transporte. Eu preciso conversar. Mas é... Não leva mal, tu. Não, tá de boa. É, ué. Pega lá no clip. Pra não falar e tal. Mas é... A gente conversa aqui. Tá perto daqui? Deixa tudo guardado. Aí você vem com o carro limpo. Mais ou menos. Mas eu vou aí. Tá bom? Tá, eu quero aqui na DP. Beleza. Ah, gente. Fudeu, porra. Ixi. Se fudeu, se fudeu, tudo bem é seu. Se fudeu, se fudeu, tudo bem é seu. A partir de agora, a comunicação dos dois estão cortada, tá? Não quero nenhum de vocês dois falando. Os dois quem? Vocês dois, nem os três, na verdade. Nenhum fala nada. Doutor, pode botar um chinelo aqui. Não, não fala não. Não precisa botar nem chinelo, Doutor. O lugar que você vai não tem chinelo. Gente, trouxe ele. O que é que pariu? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, deixa eu já pensar na minha desculpa. Meu Deus. Meu Deus. Paga a gema. Paga a gema. Meu Deus. Não posso falar, né? Ai, a comunicação tá cortada. O que é que minha visita aqui não adiantou de nada mesmo? É. Infelizmente. Pô, não melhorou nada aqui mesmo, hein? Cala a boca, bravo. Meu Deus. Eu sou bandido. Por que que eu vou ficar do lado dos outros? Fica ali do lado dele, o senhor é bravo, por favor. Pô. A senhora sabe por que tá aqui, senhorita Eclipsa? Não tem ideia. Não tem? Corrupta. Cala a boca, brava. Não tem ideia, né? Entendi. A gente tem uma... A senhora conhece alguém que é do FBI? A não ser eu. Não tem ideia. Eu quero que a senhora fale a verdade. Não, eu não conheço ninguém do FBI. Até me casguei todo ele fácil. Uhum. Gente. Sempre. Nervosismo não é pentelho. Infelizmente, vocês três, gente, estão aqui. Mas o que a gente queria mesmo era pegar a senhorita Eclipsa. A gente ficou sabendo, senhorita Eclipsa, que se a senhora está sabendo que uma moça faz parte do FBI, uma das nossas agentes. Uma das agentes. Humberto, não tem ideia. Não tem ninguém. Seja do FBI. Te dou dois, três segundos pra você dizer o nome agora. Humberto, não tenho ideia. A Eclipsa não sabe. Se você não quer ir pra bala. Humberto, eu não sei, eu juro. É aqui pra bala, pra bala não atravessar e pegar em mim, entendeu? Doutor, ninguém pediu pra você sair do lugar. Eu sei, mas a Eclipsa não sabe. Vai, eu peço a primeira. Eu tenho três tentativas de falar. A cada erros que você errar, é uma cabeça deles que vai cair. Eita. Gente, pelo amor de Deus, Humberto, eu juro por tudo. Eu não sei de ninguém que seja da FBI. Ai, meu Deus. Humberto, pelas barbas do profeta, eu não faço ideia. Vai falar ou não vai? Eu não sei, Humberto, eu juro, cara. Eu tô falando a verdade. Não atira neles, não. Qual que você quer que vá primeiro? Nenhum, Humberto. Para com isso, cara. Eu não sei de ninguém. O namorado. Ai, não. Meu Deus. Ai. Gente, Humberto, peraí. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. A gente não atira neles, não. Pelo amor de Deus. Abre o bico que eu não quero morrer. Olha só, eu já desconfiei de uma pessoa. Mas eu não faço ideia que se é ela. Então fala o nome dela. A Pietra. Mas eu não tenho ideia que seja, porque assim... Por que você desconfia? Por causa do sotaque dela, que era igualzinho. Mas eu só desconfiei. E eu não falei isso pra ninguém. Tô falando agora pra vocês. Só desconfio, né? É, por causa do sotaque, mas é uma coisa nada a ver. Pode ser qualquer pessoa. Muitas pessoas têm sotaque parecido. Sim. Foi só uma desconfiança. Eu não tenho certeza de nada. E foi só isso que a senhorita fez? Sim. O sotaque? Sim. Não tem mais nada? Nada, nada. Não. Não? Eu acho que ela precisa de alguma coisa pra lembrar ela. Ai! Não faz isso aí, gente. Meu Deus! Meu Deus! Fecha a boca, porra! Não, não, não. Tá com funcionando. Ele tá com funcionando. Não bate nele, moleque! Não bate nele, moleque! Humberto, eu não sei. Humberto, eu tô jurando. Ah, você não sabe. Eu não sei, gente. Você tem certeza que você não sabe. Você só desconfia. Eu só desconfio. Caralho. Gente, pelo amor de Deus, não mata eles, não. Eles são frágeis todos. Eu usei ontem com eles pra poder defendê-los, porque eu sou um policial. Ai! Para com essa grataria, porra! É só bagunça. Humberto, eu tô... Ai, gente, eu tô sangrando muito. Ô, gente, alguém joga um trenzinho no meu joelho aqui pra parar de sangrar aqui, senão... Entendeu? Ai. Não vai dar ruim pra mim aqui. Só isso mesmo? Você só descobriu pelo sotaque? Não, eu não descobri. Eu só desconfiei, mas eu não sei de onde que vocês tiraram isso. Eu já desconfiei dela uma vez, mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu nem compartilhei isso com ninguém. Ai! Ai, Humberto! Ele queria ter me matado, mas não matou. Você vai continuar mentindo até quando? Eu não tô mentindo, gente! Pô, minha vida aí, aqui no chão. Eu vou encontrar alguma mensagem, alguma coisa relacionada à pessoa? Ou sobre o FB? Só pra deixar claro, tudo que tá sendo dito aqui, vocês vão ter que esquecer, tá, pessoal? Infelizmente, aí, essas coisas aí que... Mensagem... Gente, eu comentei dentro do RP com alguém que eu achava que a Pietra era da FBI, não, né? Eu vou colocar o celular pra você agora, aqui, ó. A gente tá pegando todo o celular de vocês, tá? Vou pegar aqui. O celular, alguma coisa aí, localização, vocês já podem passar pra gente, tá? Vocês não têm a informação, doutores, é que vieram pra DP hoje. Tá... Vai, eu vou falar só uma vez. Pra quem mais você contou. Gente, eu não contei pra ninguém, eu não sei do que vocês estão falando. Pra quem mais você contou. Gente, eu não tenho como provar. Vocês podem pegar o meu celular, pode mexer em tudo. Se eu mexer no teu celular aqui, ó. Tem conversa você falando sobre... Não tem, não tem, não tem. Esse rapaz aqui tá com uma paz. Você tem certeza que cê é um noita? É, é. Cê pode olhar. Eu vou apagar todas as mensagens que tiverem. Eu quero muito, gente, na cadeira aí, ó. Com essa informação, eu tiro um pouco. Não, a gente apaga, pode pegar dela aí. Aqui, ó, eu já tô apagando aqui, tudo que tem relacionado à FBI, AP, Transfugos. Misericórdia. Desde o momento que você recebeu a ligação pra vir aqui na DP, Você vai colaborar. Até o momento que você sair desse local. Tudo bem, eu não vou falar nada. Você vai colaborar com a gente, contar pra quem você contou. A gente vai ter que matar um por um, pra você abrir a boca. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sou... Eu tenho... Você pode olhar tudo o meu, você pode... Começa pelo meu lado dela. Começa pelo meu lado dela. Não, não pode falar. Não, 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 gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Então fala. Não, não, Humberto. Gente, mas eu tô falando. Eu já falei que eu desconfiei de uma pessoa, Mas eu jamais tive certeza, eu jamais comentei com ninguém. E do nada, você desconfiou só por causa da voz? Não, eu dei uma mini desconfiadinha. Eu tô falando porque é o que eu tenho pra falar. Eu nem comentei isso com ninguém. Não comentou. Não. E quando que você teve experiência com... Você pode olhar o meu celular de cabo a rabo. Exatamente. A gente pode ver a pergunta da agente ali pra gente. O quê? Quando eu tive contato com o agente do FBI. Quando eu tive contato? É, essa desconfiança. Exato. Quando eu fiz uma denúncia. Você fez uma denúncia e você ouviu uma voz e você falou, é ela. Não, nunca falei é ela. É o que eu tô dizendo, eu só desconfiei. Hã? Você não ligou pra ela durante a... Você nunca ligou pra ela? Durante a relação que a senhora fez? Eu liguei pra Pietra. A senhora... E foi isso? Nenhuma formação, nenhuma formação, nenhum momento, indo pra nenhuma ação. Você não viu a Pietra no local e você ligou pra ela com desconfiança. Não. Eu tenho um gato. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu tava... Vai ir um por um. É, se tu não falava... Fala logo aí, pô. Minha vida aqui, caralho. Você tá matando um famoso. Gente, quando eu tava na conversa... Quando eu tava na conversa com a moça do FBI, eu liguei pra Pietra. Tem conversa, não. Mas ela não me atendeu. Tá, você tava com uma moça do FBI fazendo uma denúncia, você desconfiou da voz e ligou pra Pietra, tipo... Incidentemente. Não, eu liguei porque eu queria tentar descobrir se que era ela, só que não descobri nada. Você vai continuar mentindo? Eu tô falando a verdade. Olha, eu liguei pra Pietra porque eu vi o sotaque e daí eu falei, ah, quero confirmar se é ela. Só que eu não confirmei, entendeu? Não, não, não. Porque não atendeu, ela não atendeu. Ela não atendeu. Não, gente, não faz nada, não. São seus amigos pessoais. Vai continuar mentindo? Eu não tô mentindo, gente. Eu falo, eu falo. Se vocês precisarem de alguma informação minha, eu abro o bico. Então abre o bico aí. Eu tenho amor à minha vida. O que vocês precisam saber? O que eu souber, eu falo. Eu jogo limpo com vocês. Vai desenrolar ou a gente vai ficar nisso daqui até amanhã? Meu tempo é curto. Gente, eu já falei tudo o que tinha pra falar. Eu só liguei porque eu desconfiei que era ela, mas eu não tirei conclusão nenhuma. Ah, então você não ligou pra Pietra com a Instinct Man. Então você desconfiou que FBI era a Pietra. Sim, é o que eu já falei. Você tá se enrolando na sua história. Não, é o que eu já falei. A Pietra é minha melhor amiga, daí eu liguei porque eu queria descobrir se era ela, só que eu não descobri nada. Tem certeza. A moça tava mascarada e a Pietra não atendeu também. Absoluta. E aí, o que você falou pra Pietra sobre isso? Eu falei pra Pietra? Nada. Nada. Não falou nada pra ela, né? Você não contou nada pra ninguém. Não, não falei nada nem pra Pietra. Você ainda perguntou se ela era? Não. Você tem certeza que você não contou pra ninguém? Não, não contei. Tem certeza? Absoluta. Tô falando, dando a minha palavra. Tem certeza? Você nunca avosou nada da DP. Não. Tem certeza que você nunca encobriu nada que a gente tava investigando. Não, também. Pensou muito. Esse é o Neymar. Não, 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 não mata ele não, pelo amor de Deus. Ele é meu melhor amigo, moça. Gente, eu não sei do que vocês estão falando, pelo amor de Deus. Eu já vou desmaiar, gente. Gente, eu tô sangrando muito. Você sabe que a gente tem informações. Vou desmaiar. Esse pessoal aqui é só metade da nossa corporação, né? Tchau. Você sabe que a gente tem pessoas que você nem imagina onde que estão. Gente, eu preciso muito de masperina. Ninguém pode me dar, senão eu vou desmaiar agora mesmo. Eu não tenho mais nada pra contar pra gente. Não. Toma, né? Deixa eu levar ali pra outro lado. Deixa eu tomar. Caralho, gente. Eles atiraram no Nine. Mano, eles atiraram no Nine. Você quer conversar com ela sozinho? Sim, amiga. Humberto! Humberto, que viagem é essa porra? Olha, quando eu fui falar com a moça da FBI que eu fui denunciar um caso que me mandaram pelo WhatsApp, você lembra? Os moços lá que saíram daquela família. Eu conversei com uma moça. Foi a denúncia, foi com uma moça. E eu achei o sotaque parecido com o sotaque da Pietra. E daí eu liguei pra Pietra, porque eu queria descobrir se era ela. Porque eu tava curiosa. Ela é minha melhor amiga. E caso ela fosse, ela não tinha me contado. E eu ia ficar puta por isso. Tá? Porque eu não sei como funcionam as coisas dentro da FBI. E eu tava lembrando aqui que no outro dia, eu falei que eu tinha conversado com uma moça. Falei pra Pietra, tá? Que tinha o sotaque e o cheiro parecido com o dela. Mas eu jamais tirei conclusão nenhuma e falei isso pra ninguém. Eu não ia falar uma coisa sem ter certeza. Entendi. Você pode revirar tudo o meu. Não, ali já apagaram tudo o que eu tinha no teu celular. Perdiu todas as mensagens já. Sobre Pietra e sobre FBI. Certo? Certo. Eu já tomei aspirina. Tô tomanca. Essa não é aspirina. Essa não é aspirina, achei que era pela cor. Não, isso aí vai te esquecer de tudo. Aqui essa é uma pílula do esquecimento, certo? Tomei ela aí. Você vai esquecer de tudo que você viu aqui. Custica. Dá uma que eu me meto. Tomei. 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 Tomei.